Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a mais um episódio de Hitman, o melhor assassino do mundo. Então, no último episódio tivemos que matar aqui um xalupa, fizemos e agora aparentemente temos que fazer novamente. Nós estamos ainda numa fase de treino, mas temos que o fazer de forma diferente da última. Portanto, temos que ser mais, possivelmente mais criativos. Temos aqui uns novos acessórios, ora, anti-fechadura, uma moedinha, ora, LT, o que eu sei o rei dos comandos é este, LT para mirar e este para atirar, ok, entendido. Há que temos a apanhar mais? Três moedinhas, ok, isto, uuuh, explosivo remoto, isto é que eu fiz. Vamos saltar, ui, peraí, 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 o que é que me está a ver? A flash indica que alguém se está suspeitando, sim, eu já saí disso. Como é que eu faço? Ai, aqueles malandros ali que conseguem-me ver, e a polícia também? Pô, cerca chatos, pá. Uuuh, peraí, ia-me embora? Uuuh, que lindo! Oh, que espetáculo! Oh, mas se eu vou pegar nisto? As armas são demais? Pois, claro, então. Eu preciso de um disfarce que as justifique. Ah, então posso... Ok, já percebi, então peraí. Coloca lá isso no chave. Ah, já não é como é que era... Ah, para se agachar. A gente pode fazer assim. Vamos aqui, vamos tentar tirar o disfarce ali àquela polícia. Ok, assim, não dá. E aqui, aqui também não. Espera, vamos para aqui. Onde é que eu tenho as moedinhas? Mudar íntimo, ok. Moedinha. Vamos, vamos atirar para ali. Assim, tipo, para ali eles ali não nos veem. Ora, e assim? Uuuh. Visto? Epá, dois, três. Ei, acho que eu ouvi algo ali. Veja lá. Ok. Ok. Ok, ok, ok. E era no X, não era? Já, viste. Ok, neutralizei o gajo. Não sei se não lhe devo é dar-lhe o cabo do pescoço. Depois eles... Oh, disfarce. Ah, se calhar é o que eu vou fazer. Depois eles acordam. Ora, desculpa lá, mas... Isto não pode ser assim. Ok, agora posso-me levantar? Ah, por lá que posso? Hum, tenho que ter cuidado ali, que é que ele deve ser tipo capitão, assim. Oh, o que é isto? Saltar? Não. É saltar. Hum, o que é isto? Entrar? Posso entrar aqui? Mas por aqui? Oh, sai daí, sou estúpido. Peraí, peraí. Pois é que ele vê, mas é que ele é malandro. Mas é que ele está... Estás a ver, esconde aí? Não estás. Estás nu, mas também não vais sentir frio. Na forma que estás. Ok. Então posso ir buscar agora aqui. Pegar a fuga. Oh, Jesus. Ai, carácia de babas nos há dois, estou tris maravosá. Ok. Não é para o chão, para pegar lá nisso. Pode ser por nas costas. Exatamente. Ok. Oh, olha, está aqui o velho. Oh, velho. Estás aqui a fazer? Se mandar uma mensagem. Vamos ver, vamos ver. Amarelo e azul. O raio de programa é esse, pá? Se não, Facebook, de certeza. Que é todo azul. Vocês, posso passar? Têm, não sei se têm. Não sei se têm. Eu vou entrar só para inspecionar, é? Muito bem. É, pá, já não lembro. Espera aí, não posso pôr o... Como é que era aquilo do... É, não me lembro como é que era aquilo do... Da visão. Está aqui, é? Levanta-te, pá. R1, aqui é para apontar, aqui... Ah, é assim. Já não me lembro. Diz. O que é aquilo? Que ele vê-me. Onde é que é no gajo? Já está ali. Ok. Então estás no piso de cima. Tenho que ter cuidado que há aqui um gajo que me vê. Capitão. Possivelmente, né? Ok. Vocês, vocês veem-me? Não. Vamos ver se nós já não tínhamos visto. Ok. Seguridades na casa. Escoloda. Antes que eu vos mande prender. Vamos já por aqui. Salta. Agora. Agora isto vai ser muito fixe. Ora, vamos aqui. Explosivo remoto. Como é que eu coloco aqui? Explosivo remoto. Ok. Ok. Posiciono explosivo. Tal e tal. Depois LB, RB. Para rebentar. Ah não. Para segurar. Não está assim lá muito escondido. Ah, sim, sim. Ok. Ok. Agora. Vamos para aqui. Saltamos. Sim, senhor. Vamos ali. Descubra. Estes gajos vejam alguma coisa. Ok. Se a gente agora for ali ouvir a conversa. É para isso trabalhar. Será que ele me vê assim? Não. Espera, espera. Alguém está me a ver. Ai, por pouco. Nem estava a reparar. Ia me vendo. Oh, então agora não vais lá para dentro? Não fui eu montar uma armadilha do caraças? Ai, é já de lixo. Comigo eu corro. Oh caraças, pá. Oh, já saiu, pá. Mas eu vou tentar. Pode ser que dê. Existe aqui um... Pé de cabra. Vou encontrar desde as jogadas algum guarda. Está bem. Deixa-me ir buscar o pé de cabra. Ok. Onde é que tu andas? Estás aí. Oh caraças. Pega lá nisso. Tu não me vês, para não? Não. Não me vês, mas é melhor eu dar-te caba aí do seu. Se não, toma lá vá. A quebrar. Eu quebro tudo. Boa, boa. Vais morrer mesmo com isto. Paras aí? Paras aí? Boa. Olha, posso ir para aqui? Ah, que fixe. Ok. Rápido. Afinal foi rápido. Bem rapidinho. Vê lá. Olha. Eu pensava que estava no sitio todo XPTO. Afinal isto é tudo... Tudo ensaiado. Muito bem. Prova final. Vamos à prova final. Ok. Eu não mento, pô. Claro que não. Eu sou o quê? Eu sou o amador. Vamos continuar a pescar, claro. Mas, francamente, é como se a Terra só se espalhou. Você ainda é terrível? Você é o quanto bom eu sou. Eu disse que não haveria chances de segunda. Não acredito em tudo que você ouve, Mme Burnwood. Mme Burnwood. Minha decisão está. Muito bem. Eu vou assistir. Neto, meto da partida. O final test é baseado em uma missão autêntica de 1979. O ponto de treinamento de direcção de Soda como agente. O objetivo foi Jasper Knight. Um famoso mestre dos EUA, que expôs como espalhão. Soda se acertou com Knight em um militação de avião em Cuba e eliminou a ele. Esse é o seu objetivo também. Vamos lá. Agora, escutem bem. Os exames de ICA não são normalmente tão difíceis. Não só o avião era uma fortaleza virtual, ele até adicionou outros guardas. O Soda quer que você tenha falado. Ele considera você um afinal. E assim, o seu descanso descanso do programa não levanta o olho. Ele não, mas, me fazia em uma equação. Se o Soda pode cairar as regras, então eu posso. Boa sorte, Iniciado. Muito bem. Vou dar informações. Plano de diretor Soda. Ok. Elimine Jasper Knight. Muito bem. Vamos lá, então. Podemos ir já por aqui. Muito bem. O que é isto? Algumas conversas mais importantes com o outro. As escute atentamente. O que é? 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 Por um jet fighter. Parece perigoso. Jasper Knight certamente sabe como fazer um exito, mas primeiro ele precisa testar o equipamento de segurança do jet, incluindo o sede de ejector. Seis. Seis madinhas, muito bem. Ok, vamos já aqui tratar de saber este. Já fiz as neiras, já fiz as neiras. Ok, ok, não era isto que tínhamos em mente. Vamos lá novamente. Está bem, está bem, já sei, já sei. Vamos lá. Também tem ali um guarda, também podemos tratar daquele guarda. Mas vá, vamos lá. Vamos aqui. Sim, já sei. Vamos subir aqui isto. Ok, já sei que posso ir ao... Ui, estás me vendo? Ui, pera, esqueci-me das moedas. Muito bem. Então, tem que ter cuidado aqui. Com este gajo que me viu há bocadinho. Ele não está agora aí? Ele está aqui dentro, não? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eles estão vendo aqui? Onde é que eles andam? Não vejo ninguém. Estás a falar com quem? O que é que estás a falar? Área segura. Estás em algum lugar fora. Vais-me acordar esse gajo? Seu gajo deram-me a ir. Oh filho da mãe. Estás sentindo melhor? Estás sentindo melhor? Você está bem? Eu tenho medo de ele sair. Desculpe. Vamos pôr aqui uma moedinha. Assim para aqui. Ok. Vamos lá. Aqui. Boa. Pois. Devia ter feito logo isto. Desculpa lá mas tem que ser. Vou-te arrastar aqui. Aqui para dentro. Descartar. Levanta. Graças pá. Sempre no botão errado. Tu mesmo não? Como é que é aquela coisa? Como é que é? Aqui. Aqui. Boa. Ui. Era. Alguém uma coisa. Vamos lá. Aqui como que eu não quero a coisa. O que foram logo lá dois? Oita. Um martelo. Vem cá. Ok. Vamos lá. Os dois ainda melhor. Ok. Tem ali qualquer coisa. Só quer se lhe vê? Não. Está limpo. É isto. Oito. Posso subir? Posso. Senhor. Vamos lá. Vamos embora. Siga uma aranha. Vamos para-se. Então. Escalar. Ah. Que fixe. Muito bem. Ah. Pois. Puxar e eliminar. Mas assim cá em cima deste pá. Correr a janela. Ah. Boa. Posso puxar o homem. Atravessar. O que? O que? O que é? O que é? Procura uma saída. Ok. Onde é que tem uma saída? Eu tenho um assento ali. Não há mais? tem que ir para aquela posso ir por aqui quer alguém? não o que é isto o menino para rato opa, estou na casa de banho vamos lá atravessar isto vamos embora siga 54 é melhor eu fazer o percurso desde o inicio é melhor correr a janela vamos embora siga por que é, por que é a janela agora já matei aquele gajo portanto aqui não há ninguém por que é a janela por correr a janela, janelinha aqui há alguém? não ali um, sem stress é esclavo aqui não há ninguém vamos ir, na boa ok vamos agora então por aqui pela sombrinha que ninguém nos vê é para sair em pé aqui se calhar não o que é isto? quer alguma coisa? não é só efeito efeito bonito efeito bonito opa ui cheiro ok agora preciso ir outra vez para ali para dentro portanto preciso que este gajo vá embora e vamos ali para dentro não dá para saltar aqui? pois não pois não ok e subir aqui dá? não também não vai até embora se achou obrigado vamos embora vamos embora para a copa Havana muito bem onde é que era que a gente saia? ui está aqui por aqui? não não ok então era o gajo para aqui aqui? é aqui mesmo vamos embora vamos embora estou nada esta missão pa isto foi como limpar a rabinha meninos ui tem encargado o botão ali ali logo ali eipa tome congratulations agent ok agora acabam-se os treinos agora é sério vamos a eles pa vamos lá mais a começar a ganhar guita a trabalhar de borla pa espero que você conheça o que você acabou de fazer o chopper sai do dawn agora sai da minha vista hehehe é isto de ruído então o que acontece agora? você vai voltar para o mundo desaparece permanece permanece em sua própria e no movimento quando precisamos vamos contácter-te e assim é ele jogou a sua mão e ele perdeu ele não pode nos tocar agora ainda não acredito que ele o derrotamos no jogo se você conhece seu inimigo ai eu acho que a treia foi morta depois de romania nossa equipe não achou nenhum requisito sem nama qualquer tipo acho que eles me chamaram 47 isso não é um nome então fazemos um tudo tudo bem agent antigo 47 foi até o final into Espetáculo Como é isso se envenenava E tanta garma Você sempre era o melhor Ninguém chegou a perto Você definiu a arte e você definiu O que é isso? O que é isso? Seu actions mudaram o mundo O que é isso? E que grande arma O que é isso? O que é isso? A C.A., que você está fazendo? Business class, claro, não é? Sim, business class. É isso. Eu vi as consequências, eu senti o custo. Isso é o que me define. Ok, pessoal, eu vou ficar por aqui. Agora, aparentemente, já acabamos os treinos, não é? Então já podemos ir aqui para a rua dar cabo, neste caso, destes dois meninos. Suponho, não sei, por acaso não cheguei a entender se era marido e mulher, não me lembro. Mas pronto, quer dizer, não deve ser o Nómali, o Enobicovi, o Atamar Golis. Está bem, mas de qualquer maneira temos que usá-lo em palcebo. Mas pronto, fica para o outro episódio. Já sei que agora isto certamente vai ser grande, os episódios para ter que os matar. Se estão a gostar, por favor, deem aí o vosso like. Likezão aí nos vídeos. Subscrevam ao canal para não perder. Possivelmente o próximo episódio que eu vou fazer será aqui este. Matar estes dois meninos. E estarem atentos aos outros jogos. Quanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.